Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas se prevê O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor O teu sorriso prende e nebria, entontece És fascinação Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas se prevê O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende e nebria, entontece És fascinação Amor 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 És fascinação, amor